Tudo bem? A gente tá aqui pra mais um vídeo. Hoje a gente vai, né? Hoje a gente vai editar o Buruto, né? Buruto em... Merda. Buruto em forma de Naruto. Então vamos começar aqui, né? Bom. Bom, primeiramente vamos colocar o Rinneguer aqui, só pra ficar namorozinha, né? Não, esse Rinneguer. Esse Rinneguer aqui. Cadê? 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 Tá aqui. Agora, tudo isso daqui. Bom, o nome desse aplicativo aqui é só você editar no seu postório aí. Aplicativo de editação. Eu acho que o nome é pai, não sei. É, eu acho que é alguma coisa assim. Então, vou colocar aqui, só pra ficar namorozinha. Então, ué. E agora, vou colocar também um charlinho. Um charlinho aqui. Parece que é forte, ó. Que eu tenho três tomões, mas tudo bem. Um charlinho aqui. Um charlinho aqui. Certo. Agora, né, a gente vai colocar um negocinho aqui, né? Vou colocar uma tatuagem Tatuagem Só pra ficar Na moralzinha Agora Agora vamos lá Agora Deixa eu colocar um corte aqui Agora Vamos colocar um negócio Feito aqui Deixa eu ficar na facinha Agora Então agora Nós vamos Colocar um sapinho aqui É um sapinho bebê Pra eu representar Bota o chão em dele Deixa eu colocar um corte Mas aí é ótimo Vem lá Vem lá Vem lá É ótimo 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 Estive preparado Para o chão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É o sapinho aqui Agora eu vou colocar um dedo, senão eu vou conseguir... Oi! Oi! Tem um velho! Tá bom! Tem um baguete! Tá bom, vou de cá! Ei! Não! Ei, a sua bebê tá dormindo do velho! Ei, dormiu, olha só! Ai, é do meu! Olha! Oi, bobo! Olha o rato preto, 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 essa menina! Tá, tá, tá! Então, esse vai ficar com um docinho, né? Espero que vocês tenham gostado! A minha vovó tá deixando!